Música Muito bem meus amigos, nós estamos aqui na Rua da Alegria juntamente com o grupo Adoráveis Vida Lata que acabou de fazer um resgate junto com o pessoal de Carpina contando com a colaboração do nosso amigo Gilson Reis enquadra aqui nossos amigos do Adoráveis Vida Lata de quem partiu, de quem foi que viu esse animal precisando de socorro como foi o procedimento, a conversa com o pessoal de Carpina para eles chegarem até aqui de quem foi a ideia Fábia O abrigo Patas Encantadas, lá em Carpina é parceira nossa Kátia lá, ela é que está à frente do grupo então, essas meninas do grupo Patas Encantadas elas receberam uma mensagem no direct pedindo que alguém recolhesse ele aí ela entrou em contato comigo, com nós do grupo Adoráveis pelo direct do Adoráveis e pediu que a gente tentasse segurar ele de outro momento a gente já estava com ele ele já estava sendo tratado, já estava melhor mas assim que ele melhorou, ele deu uma fugida ele aproveitou e deu uma fugida e quando foi hoje, uma coleguinha da minha menina disse, ó, ele está em frente aqui à minha casa eu estou segurando ele, vai dar para pegar ele hoje aí eu entrei em contato com Carpina e prontamente ela mandou o resgate para vir pegar ele, graças a Deus agora, essa expressão de choro, essa emoção toda é sentimento em dever cumprido, ajudou um animal? vai me fazer chorar mais a intenção é essa? não, é é porque ele está sofrendo muito, há muito tempo que a gente queria pegar ele pegou, ele fugiu mas aí a gente hoje conseguiu, graças a Deus o grupo Adoráveis Vida Lata continua precisando de donativos precisando de ajuda vamos tocar na mesma ferida o que tem que se fazer e onde pode encontrar vocês para fazer a doação? agora mais ainda a gente está precisando porque está aparecendo muitos casos com o feriadão as pessoas abandonaram muitos animais tem muitos filhotinhos dia 30 agora a gente vai fazer uma feirinha de adoção contamos com vocês e assim a gente está precisando sim porque a gente quer trazer um mutirão de castração e o mutirão de castração o custo é alto para a gente trazer o pessoal a castração para vocês da cidade e do município vai ser gratuita mas a gente, para a gente, não é gratuita a gente tem que trazer o pessoal de lá, de Recife então o custo é alto agora, desculpa, você fala em custo alto essa ação de hoje quem foi que bancou essa ação? quem vai bancar os medicamentos, a atuação do veterinário? como é que isso está sendo feito e gerido por vocês? vai ser a gente, junto com o abrigo Patas Encantadas que vai ser, a gente vai tentar dar uma qualidade de vida melhor a esse animal vai fazer vários exames porque ele precisa ser confirmado o que a doença é para poder tratar então, só o resgate hoje, R$ 100,00 para vir buscar esse animal fora as medicações e os exames que ele vai precisar e alimentação também porque ele está muito debilitado e retornando a gente, sim, está precisando de ração de leite porque a gente alimenta todos os animais da cidade não parece mas ali é o mercado de farinha a gente alimenta todo dia no horto a gente alimenta todo dia na usina também e fora os animais que a gente acolhe em casa ontem mesmo eu resgatei uma cadelinha que está muito doente com seis filhotinhos ela pariu terça-feira na rua e eu resgatei tá certo obrigado pelas suas informações quem quiser e quem quiser fazer a doação procurar onde como se faz tem um ponto de arrecadação dois pontos de arrecadação aqui na cidade é na Reicel e lá em Rogério material esportivo na Reicel no comércio ali em frente a de Paula Moto e também entra pelo direct e tem o meu WhatsApp que na página do Facebook tem o WhatsApp meu nome é Elias sou estudante de medicina veterinária do quarto período da Unibran hoje eu vim a Limoeiro atendendo um pedido do grupo Patinhas Encantadas de Carpina para fazer efetuar esse resgate esse animal será levado a uma clínica tá para fazer os exames para confirmar se ele tem a doença chamada leishmaniose confirmando o caso de leishmaniose será tratado trata-se de um animal velho que está bem com bastante feridas é um caso humano é uma situação onde o ser humano deve olhar com mais carinho as criaturas de Deus a resposta é rápida quando se tem a doença não tem cura ela tem controle como um diabete ela é uma doença que o conselho de medicina permite a eutanásia por ser uma doença sofrida no entanto hoje já tem outros métodos porque o animal não é o transmissor ele é apenas um reservatório ele fica com a doença sobre controle tá certo mas com 30 dias já tem uma resposta bem interessante quem quiser entrar em contato com vocês em Carpina eu tenho um pet shop tá certo para parte de tosa banho adestramento e fica no loteamento carneiro leão Carpina Pernambuco lá próximo ao parque de eventos tá também se quiser me contata pelo zap 99999523667 tá qualquer emergência desse tipo a gente encaminha ou procura a Katia Kennedy que é a responsável pelas patinhas encantadas ok muito obrigado pelas suas informações eu que agradeço e a gente vai fazer o que pode melhor por ele né sabendo você meu amigo minha amiga a partir de hoje nós estaremos visitando a sua comunidade então se você tem algum problema na sua comunidade entre em contato pelo nosso whatsapp que é o 995385549 você vai falar com o Júnior Silva e nós estaremos aí na sua comunidade fazendo de você o nosso porta-voz também tá certo gente e só para agradecer aqui ó WebTV junto parceiro com a gente valeu valeu era isso era eu não estou aqui não ah justo também trazendo informações para você de toda a região tem Júnior Silva aqui para WebTV é notícia porque eu acho que é um que o ire